O site diz que Eduardo pode passar por cirurgia e estimativa de retorno no Botafogo aumenta para três meses. Eduardo pode ficar um bom tempo sem jogar no Botafogo. Após informar que o meia ficaria um mês parado, o site UGF publicou nesta sexta-feira que a lesão muscular na coxa direita é mais grave e o meia de 34 anos pode ficar três meses parado. Há a possibilidade de Eduardo passar por cirurgia e retornar apenas em outubro, na reta final da temporada. Ele se machucou no momento em que perdeu o pênalti contra o Vitória. O jornalista Otávio Bocão, do canal Resenha Alvinegra, tem outra informação de que a lesão é grave e o prazo de retorno é estimado em cinco ou seis meses. E aí, torcedor do Fogão, você viu essa? Me conta aí o que você achou dessa matéria? Na sua opinião, Eduardo vai fazer falta ao elenco? É um desfalque de peso? Deixe aí nos comentários, fique em paz, até a próxima!